Decorre no Jardim Tondúr em Maputo a exposição para assinalar os 15 anos do plano de emergência do presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush, para o alívio do sida no mundo em particular em Moçambique. O evento vai decorrer até 12 de fevereiro e é realizado pela Embaixada dos Estados Unidos da América em Maputo. Embaixada dos Estados Unidos da América, George W. Bush, para o alívio do sida no mundo em Portugal.